Uma audiência pública debateu ações para a revitalização econômica do Centro de Natal. Representantes da sociedade civil, comerciantes, entidades do setor produtivo e da classe política participaram da audiência que tinha como tema a revitalização econômica do Centro de Natal que está passando por um processo de decadência nos últimos meses. Fizemos um levantamento recentemente nas três principais avenidas da cidade, ou seja, Rio Branco, Ulisses Calde e Princesa Isabel, tem 80 imóveis fechados. O fluxo de pessoas diminuíram consideravelmente e as lojas fechando. Aqui o Camelódromo tem 400 lojas, 50% estão fechadas. Isso nos preocupa muito porque isso traz o que? Desemprego e impacto na economia local. Para o presidente do Movimento Viva, o Centro é preciso uma união de forças para salvar o Centro de Natal e principalmente ações urgentes. A Cidade Alta precisa de várias intervenções, gestores públicos, eles têm que ter atenção para cuidar mais desses centros históricos, dos bairros históricos da nossa cidade. Então, questões da segurança pública, da iluminação. O secretário da Semurdo explicou que o novo plano diretor é uma esperança para fazer o Centro da Cidade de Natal voltar a ser um dos principais polos econômicos da cidade. Com o novo plano diretor de Natal, criando Alicrim, Cidade Alta e Ribeira como uma área de requalificação urbana, os vários incentivos de prescrições urbanísticas e já os projetos que estão licenciados vão trazer essa demanda novamente. Quando se tem moradores, você tem a demanda pelo comércio, o comércio já puxa uma outra situação de infraestrutura e você vai então fazendo uma economia circular local.